Oi, Xuxus, tudo bem? Eu acabei de comprar a caixa para me fazer o meu castelinho. Que castelo? Que castelo você vai fazer? Um castelo da Disney. Verdade? Você já foi para a Disney? Não. Ah, então você vai imaginar um castelo da Disney? Sim. Então tá bom. Ó, Xuxus chegando em casa e o Gal fazendo. Tá bom. Tchau. Oi, Xuxus, voltei. Eu vim cavar, sabe o que? O meu pai já começou a montar. Olha só. Nossa. Meu pai não terminou. O meu pai vai fazer uma partinha. Aqui, 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 aqui. E ponto. O que é mesmo isso? O que vai ser isso? Vai ser um castelo da Disney. Ai, que legal. Então tá. A gente vai mostrando aos pouquinhos, tá bom? Tá. Tchau, que acabou que eu volto, Xuxus. Ó, Xuxus, voltei. E olha como ficou meu castelo. Olha. Xuxus, você quer ir para mim? Eu pintando? Sim? Então vem comigo. Coração lindo, hein, Pé? Oi, pessoal. Oi, Xuxus. Oi. Olha aqui. Tá legal, hein? Tá ficando lindo o seu castelo. Esse castelo, acho que é princesa. É, princesa. É da Disney. Ah, é da Disney. A Petra não vai para a Disney. A Disney vem ter a Petra, né? É, porque é o Disney. Olha o que vai falar. Vai. O seu cantor vai ficar aqui. Nossa. É dourado o seu castelo? Sim. Tá ficando lindo. Tô comendo outras coisas ali que eu vou usar depois. Hum, essa tinta parece que é brilhosa. É brilhosa. Ela tem glitter? Sim. Minha mãe comprou para mim. Hum. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta, né? Aham. Oi, Xuxus. Eu terminei e olha só como ficou. Você vai entrar na casinha, Petra? Eu vou. Um castelo, né? Não um fazinho. Oi. 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 Que legal. Ficou esse castelo da Petra. Oi. Onde é o seu quarto no castelo, princesa? O quarto é aqui, ó. Gente, o quarto é aqui no meio. Ah, o seu quarto é aí, princesa? Sim. E as torres? O que tem nas torres? Aqui é a cozinha. Ah. Vou olhar a cozinha para mostrar. Aqui é a cozinha. Ah, que legal. E a sala? E a sala, onde é? Nossa, que legal. Muito bom o seu castelo. Muito bonito. Então tá, fala tchau para todo mundo. Tchau, Xuxus. Beijo. Olha o que que aconteceu. A Petra vai dormir no castelo dela. Dá um tchau aí, Pepe. Tchau, boa noite. Olha o castelinho dela. Colocamos em cima do colchão dela. Ela vai dormir aqui hoje. E tem uma intrusa querendo entrar no castelo. Mas ela não tá conseguindo achar a porta. Porque tá trancada. Porque tá trancada, Marie. Você vai ter que tentar achar aí. Tá bom? Sim. Então tchau, boa noite. 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 Tchau, boa noite.